O nome do meu relatório tem a ver com o papel da economia social na criação de emprego e na promoção do crescimento económico. A voz como uma autoridade local, como um presidente de uma câmara, de um município, é extremamente necessária e importante neste tipo de tema. Porquê? Porque são os municípios e as regiões que estão mais próximos das pessoas, que sofrem mais com os problemas do desemprego e, portanto, fazer um relatório que possa de alguma maneira discutir a forma de ultrapassar o desemprego através da dinâmica da economia social é extremamente importante porque isso leva-nos a encontrar e a criar soluções concretas para esse problema. É muito importante para mim e para a minha região. Porquê? Porque a minha região é a região do Algarve. Eu sou presidente da Câmara de Vila Real de Santo António. Fomos um dos territórios que mais sofreu com o problema do desemprego no nosso país e na Europa. Portanto, isto é um tema que tem a ver comigo, tem a ver com o meu trabalho do dia a dia, tem a ver com a população que eu estou de perto todos os dias e, portanto, encontrar e estabelecer aqui uma reflexão para encontrar soluções para este tema é de grande importância e é um grande orgulho para mim, naturalmente, poder participar nesta matéria.